1, 2, 3, valendo! 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 Eu gostei muito dela, gente E eu ainda tô curiosa pra saber qual é as outras que a gente tem E, gente, também tem uma alcinha pra você levar pro lugar É se você quiser, né? E a de coração, a coisa mais linda A série 2 vem diferente, não é essa alcinha Olha aqui, gente Olha as duas Comente aqui embaixo qual você mais gostou É, né? Eu gostei mais da Pathy Eu também Da patinadora Oi, Pathy, seja bem-vinda ao nosso clube de LOL Gente, olha aqui, parece uma madeira da roqueira Só que é uma... um pingentinho azul Mas eles nem viram a roqueira Eles viram? Olha como ela é fofinha Então, gente, fica ligatinho aqui no canal Porque a gente ainda tem 10 LOLs pra abrir E qual será? E, gente, a gente tá pensando em abrir 10 LOLs em um vídeo só Vai ser muito legal Vai ser muito legal Hum, qual será que é? Porque a gente quer fazer a coleção de LOLs A gente vai ficando por aqui Fique com Deus Um beijão Clique muito em gostei Tchau E não se esqueça de comentar Eu assisti até o final Tchau 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 Tchau